É possível, isso aqui do Youtube tá tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo mil Ela tá bocando-me their own Palá barco para você Tu é o sol do Brasil Caralho, com o sangue Caralho , o sangue O sangue é uma mulher Caralho , o sangue é uma mulher Caralho , o sangue é uma mulher Na 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 pista Sai caii, vai de boca no pau Sai caii, vai de boca no pau Vai te bucar, pode burvar cola de burra abusos os voos inteossos caramba Elas te tão de quatro, só trans homens olhar Elas te tão de quatro, só trans homens olhar Dica de quatro, joga-luka Dica de quatro, dica de quatro Dica de quatro, dica de quarte com Duque de Maraquil exponentially Dica de Maraquiloubt Quica de Porto e Toma Doco é de Marquilapa Mas faz pra eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só faz olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bordo Se é do rebolar do te olhar clauses de registro Dias�きます Tu vai me botar no seu cair E eu gostando Se é do rebolar do te olhar clauses de registro Tu vai me botar no seu cair E eu gostando Bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Que bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Vai de gê-ribata Que bata, que bata, que bata, que bata Que bata, que bata, que bata Vai de gê-ribata Eu revolo no meu chota Coitura na minha cara Não tá em cima, tu me bota Aproveita que eu já sei o dia A mulher te revela Escalhar onde tu vai sentar É no meu cor na vida É só boro-tá-tau É só boro-tá-tau O boro-tá-tau O preço é a caca-feira É cagota-tudarão O tada-tau O tada-tau O preço é a caca-feira É só boro-tá-tau É só boro-tá-tau Essa pora tá longo, essa paca fereca Amiga de boca, essa bura, essa bura Alguém quer namorar? Não, não, rapaz, esse tipo de relação eu sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhado-áo Chacoalha, Chacoalha, Chacoalha Chacoalha, Chacoalha Chacoalha, Chacoalha Isso aqui do Youtube tá tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miii Miii Muito obrigado AKE Boa pension 1 Com O que é isso? 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 O que é isso?